CAPÍTULO 6 A QUEDA DE SOLANGE Após terminar ser noivado com Raul, Solange se entregou à vida que acreditava ser a única maneira de desfrutar realmente os prazeres que a satisfaziam. Sempre vaidosa, colocava sua beleza cada vez mais em evidência, cultivando o corpo por meio de ginástica em academias, cremes e horas intermináveis em salões de beleza. Há muito esquecer essa diploma, e o sonho acalentado na adolescência de trabalhar exercitando sua profissão com dignidade, ficar aguardado no velho baú do passado. Seus pais tentavam alertá-la para os perigos a que se expunha, mas iludida e perdida no seu egocentrismo, ela não os escutava. Havia algum tempo, namorava Murilo, rapaz bonito, rico e tão envolvido em si mesmo quanto ela. Os dois, filhos de pais ricos e importantes, ocupavam o tempo com viagens e aparições em sociedade. Sem construírem nada de sólido, levavam a vida no eterno recreio. Sua mãe, preocupada com o rumo que sua vida estava tomando, disse Solange, devemos levar nossa vida com responsabilidade, evitar comportamento de risco e prestar atenção no que estamos fazendo com nossas horas vagas. Se permanecermos muito tempo ociosos, se não preenchermos nossa vida com trabalho digno, é preciso repensar nossa posição, para não cairmos no engano que nos leva ao sofrimento. Você não se envolve com nada que a faça crescer, e eu me preocupo com o seu futuro. Altiva, Solange respondeu Solange, na nossa vida não é só dinheiro que conta. Existem coisas muito mais importantes, minha filha. O que, por exemplo? Ora, filha, não pensar somente no rótulo que geralmente impressiona as pessoas, e tentar viver com mais conteúdo. A vida não consiste apenas em viagens e festas. Não devemos nos esquecer de que somos mais do que um corpo físico, e do mesmo jeito que cuidamos esse corpo, devemos cuidar do nosso espírito, cultivando os valores de nossa alma. Um pouco irritada, Solange retrucou Mãe, eu lhe peço, pare com essa mania de querer me dominar. Tenho idade suficiente para saber tomar conta de mim. Sei muito bem o que quero e o que me faz feliz. Por que não tenta entender isso? Tanto sabe que perdeu um dos homens mais dignos que conheci. Você seria feliz com Raul Solange, mas não se deu conta disso. Por favor, mãe, vim apenas lhe dizer que vou passar alguns dias no litoral com Murilo. Entretanto, estou ouvindo um sermão. Filha, você não acha que está exagerando? Mal para em casa. O Murilo, então, diz que trabalha com o pai, mas nunca aparece no escritório. Mamãe, somos jovens e queremos aproveitar ao máximo a nossa juventude. Graças a Deus, Murilo não é como Raul, que vive enfiado naquele hospital, cuidando daqueles doentes sem nenhuma chance de viver. Não sei, Solange, mas talvez Raul tenha razão. Ninguém adoece porque quer. Porque quer não adoece mesmo, mas por descuido sim. Mãe, raciocina comigo. Se eles tomassem cuidados, principalmente saindo e se relacionando com pessoas limpas e bonitas, não teriam se contaminado. Nisso, você tem razão, filha. O cuidado e a prudência se fazem necessários em qualquer circunstância de nossa vida. Cuidar da nossa saúde é responsabilidade nossa, mas também não devemos julgar como se estivéssemos acima de qualquer possibilidade de erro. Certa ocasião, ouvi de um médico que quem vê cara não vê AIDS. E isso é uma verdade. Como saber quem está contaminado? A pessoa não sai por aí apregoando isso. Mamãe, pare com isso. Vejo o Murilo. Bonito, rico, chique, elegante. A senhora acha mesmo possível uma pessoa assim ser portadora do vírus da AIDS ou de qualquer outro? Não se preocupe, mãe. Com ele, estou tranquila. Não penso como você, filha. Todas essas qualidades que mencionou, nada significam se aliadas a ela não houver prudência. Mas, como você acabou de dizer, já tem idade suficiente para saber o que está fazendo. Só lhe peço para não se exceder. Pode ficar despreocupada, mãe. Eu sei me cuidar. Solange, não estou despreocupada. Ao contrário, preocupa-me muito o seu relacionamento com o Murilo. Às vezes, comparo-o com o seu ex-noivo Raul. O respeito com que Raul a tratava. Não vejo em Murilo. Mamãe, não acredito. Moralismo na minha idade? Com muita paciência, sua mãe tentava orientá-la. Não, filha. Não se trata de moralismo. Mas tudo o que fazemos, principalmente o sexo, tem que ter uma razão maior e mais íntegra para acontecer. Você está sempre viajando com seu namorado. E eu nunca escutei você dizer que o amava. Para o assombro de sua mãe, Solange respondeu. Mas eu não o amo, mamãe. Ele é apenas meu namorado, com o qual gosto de sair e me divertir. Só isso. Ainda não sinto por ele um sentimento forte que me faria passar o resto da vida ao seu lado. Filha, filha, respeite-se, disse a tônita. Não agrida seu corpo dessa maneira. Não violente sua alma. Ouça o que vou lhe dizer. Quem transa, não ama. Quem ama, não transa. Preserve-se. Mãe, de quem a senhora ouviu isso? De um frei franciscano. Jamais esqueci. E sua mãe continuou. A afirmação parece dura, mas é bem direta e verdadeira. Mostra uma realidade inquestionável. Quem faz sexo com uma pessoa que não ama, acaba fazendo com todo mundo sem medir consequências. E arrisca a própria vida. Isso é suicídio. Filha, quem ama verdadeiramente, não sai por aí fazendo sexo com qualquer outro. Porque preserva e respeita o ser amado. Nossa mãe, você está pregando uma hora dessa? Não, Solange. Estou falando a verdade. Tentando lhe mostrar que precisa agir com mais responsabilidade e prudência. Não quer interferir na sua vida, mas alertá-la para os perigos a que se expõe, agindo de maneira imprudente e precipitada. O sexo deve ser uma consequência do amor real. E não uma brincadeira para passar o tempo. Aproveitar a vida, como você disse. Surpresa com a atitude da mãe, Solange disse. Puxa, como a senhora mudou. O que a fez transformar-se assim? Nada, filha. Apenas peço atenção nas coisas que ouço. E analisando, percebo quanta verdade existem nelas. Do que a senhora está falando? Solange, frequento semanalmente uma casa maravilhosa que ensina e explica a doutrina espírita. Encontrei tanta lógica e coerência nesses ensinamentos que comecei a rever meus valores. Só isso. Irritada, Solange respondeu. Ah, não. Do espiritismo quero distância. É um direito seu, minha filha. Mas não devemos maldizer ou criticar o que desconhecemos. Já ouvi falar dessa doutrina, mãe. Solange, quem apenas conhece nem sempre sabe. E é nesse julgamento que cometemos erros. Ou seja, criticamos algo que apenas ouvimos falar. Mas de que na realidade nada sabemos. Querendo encerrar o assunto, que para ela estava estendendo-se demais, Solange disse à mãe. Bem, mãe, se a senhora não se importa, vou arrumar minhas coisas. Murilo ficou de passar para me apanhar daqui a uma hora. Afastando-se, deixou a mãe intranquila, entregue aos seus pensamentos. Os dois namorados caminhavam pela praia quase deserta. Solange sentia-se desconfiada e inquieta. Completara vinte dias que desfrutara as delícias que o litoral oferecia. Ao lado de Murilo, que a tratava com gentileza e atenção. Percebeu que sua menstruação não viera e lembrou-se das palavras de sua mãe. Nunca aconteceram um atraso e temia uma possível gravidez. Tentava afastar esse pensamento, mas algo muito forte trazia de volta, deixando-a insegura e temerosa. Meu Deus, pensava. Isso não pode estar acontecendo comigo. Sempre fui cuidadosa. Não é possível. Se acontecer o que estou temendo, o que vou fazer? Como vai ser? A voz de Murilo trouxe-a de volta à realidade. Querida, você está tão absorta, longe. Está com algum problema? Não sei, Murilo. Não sei se ainda estou com um problema. Espero que não. Então sorria, deixe as preocupações de lado e vamos aproveitar esse sol maravilhoso. Venha, vamos cair na água. Sorrindo, puxou-a pelas mãos e ambos, como duas crianças, jogaram-se no mar brincando e sorrindo. Pela primeira vez, Solange percebeu que Murilo fugia sempre das conversas mais sérias. Seus assuntos não tinham nenhum conteúdo. Dizia sempre o que realmente importava na vida era ser feliz. E ele tinha condições para isso, pois não precisava se preocupar com o trabalho. Solange, nossos pais são ricos o suficiente e a nós cabe aproveitarmos a vida. Somos jovens. Este pensamento a incomodou. Dez dias se passaram. Sentados na varanda da casa, em confortável cadeira de balanço, Murilo e Solange, de mãos dadas, apreciavam o entardecer maravilhoso do litoral. Admiravam os últimos raios de sol, que banhavam as águas claras e azuis daquele mar envolvente. O som gostoso das ondas quebrando na areia convidava-os a sonhar. Querida, amanhã cedo retornaremos à nossa cidade. Que pena! Foram dias inesquecíveis que passei ao seu lado. Solange não escutava a voz de Murilo. Seu pensamento concentrava-se no que ela temia. Estaria grávida? Perguntava a si mesmo. Amedrontava-se, temendo a resposta. Não conseguia entender como esquecera, pois sempre tomara as medidas de precaução. Pensou em sua mãe e lembrou-se de suas palavras. Seu coração se apertou em seu peito e o medo tomou conta do seu ser. Murilo, percebendo seu silêncio, também se inquietou, julgando ter feito algo ou alguma coisa que a tivesse magoado. Solange, por que está assim tão calada, com o pensamento longe? Fiz alguma coisa que a magoou? Por favor, se for isso, me desculpe. Jamais tive a intenção de ofendê-la. Vivemos dias maravilhosos. Não quero que retorne com uma impressão errada de mim. Diga-me, o que está deixando triste? Encorajada, Solange respondeu. Murilo, você não fez nada. Ou melhor, nós fizemos tudo. O que está querendo dizer, Solange? Fizemos tudo o quê? Estou querendo dizer que desconfio que posso estar grávida. A reação de Murilo surpreendeu Solange. Ele deu um salto e ficou de pé. Seu rosto lívido não lembrava nem de longe a expressão feliz de minutos atrás. Solange assustou-se com sua reação. E, insegura e medrosa, começou a chorar. Murilo, irritado e sem coragem e sem conseguir disfarçar seu nervosismo, deu vazão ao que lhe ia na alma. Fazer os gritos, disse. Pelo amor de Deus, Solange, diga logo que isso é uma brincadeira, por favor. Tímida, Solange disse. Não posso, Murilo. Ou melhor, não sei de nada, com certeza ainda. Apenas que existe, sim, a possibilidade. Mas somente um exame poderá confirmar ou não uma gravidez. É melhor ficar calmo, Murilo. Vamos aguardar. Assim que voltarmos ou procurar um médico. Cada vez mais irritado, Murilo respondeu. E você me pede para ficar calmo? Diga-me, como posso ficar calmo diante da possibilidade de ser pai neste momento da minha vida? Para você é fácil falar, Solange? Decepcionada com ele, ela disse asperamente. Espera aí, Murilo. Do jeito que você está agindo, dá a impressão que sou a única culpada. Esqueceu que fomos nós dois que nos descuidamos? Ou acha que está sendo isento de tudo? Deixe de agir como um adolescente, Murilo. Haja como um homem. Não posso, Solange. Estou muito nervoso. Murilo, não tenho certeza de nada. Mas, se confirmar que suponho, não vamos fazer disso uma tragédia. Não vou lhe cobrar nada. Fique certo disso. Não pretendo me casar com você. Tenho condições de criar meu filho sozinha. Murilo, por alguns instantes, silenciou. Depois disse a Solange. Estou pensando, Solange. Se acaso se confirmar a gravidez, você, bem, bem, você bem que poderia tirar essa criança. Está ainda no início. Nem existe nada. Darei-lhe toda assistência. Ao ouvir a sugestão do namorado, Solange sentiu dentro de si uma força até então desconhecida por ela própria. E, com determinação, respondeu. Murilo, escute bem o que vou lhe dizer. Posso ser frívola, inconsequente, arrogante, o que quiserem que eu seja. Mas, jamais cometerei esse ato infame de matar meu próprio filho. Tenha plena convicção disso. Peço a você que não toque mais esse assunto. Se tiver interesse em manter um bom relacionamento comigo. Caso a gravidez se confirme, vou ter esse filho. E isso é definitivo. Assustado com a posição tomada pela namorada, que demonstrava uma coragem que jamais poderia supor que tivesse, Murilo deixou-se cair na cadeira. E, desalentado com o rosto encoberto com as mãos, disse com voz trêmula. Para que quer ter um filho que vai nascer condenado? Solange levou um choque. Condenado? Repetiu Solange. Mas do que é que você está falando? Condenado por quê? Completamente temeroso da reação de Solange, Murilo disse. Querida, perdoe-me se a magoei falando dessa maneira tão áspera. Mas a verdade é que não podemos ter esse filho, mesmo que eu queira. Sem nada a entender, Solange perguntou à Flita. O que está querendo dizer, Murilo? Pelo amor de Deus, fale de uma vez. Sinto-me envergonhado em confessar isso, mas sou portador do vírus HIV. Solange sentiu-lhe faltar-lhe o chão. Seu coração bateu descontrolado. Seus olhos encheram-se de lágrimas e suas mãos começaram a tremer. Quase sem voz, perguntou. Pelo amor de Deus, Murilo, diga-me por que nunca me contou? Você tem noção do que isso significa para mim e agora para a criança? Você está brincando comigo, não é? Não, Solange, não é isso. Tinha muito medo de perdê-la. E agiu como um moleque, sem o menor respeito por mim? Sentindo nascer uma pequena esperança, Solange perguntou a Murilo, temendo a confirmação. Você já desenvolveu a doença? Está com AIDS? Diante da confirmação, Solange sentiu-se desfalecer e, sem que Murilo pudesse ampará-la, caiu desmaiada. Alguns dias se passaram. Solange e sua mãe Isabela conversavam sobre o seu futuro. Trocavam ideias sobre as providências que deveriam ser tomadas, já que a gravidez fora confirmada por exames de sangue. O pior acontecera. Solange era soropositiva. A batida mantinha sua cabeça apoiada no colo da mãe e ouvia com interesse tudo o que ela lhe dizia. Filha, não se torture. O que aconteceu não se pode mudar. Daqui pra frente, você deve fazer o melhor para você e essa criança. Gostaria que fosse falar com Raul. Ele poderá lhe indicar um bom especialista para cuidar de você e do bebê. O que não podemos é perder a fé em Deus. Ela vai nos dar forças para enfrentar os dias mais difíceis que virão. Mãe, perdoe-me, mas não tenho coragem de procurar Raul. Fui grosseira, estúpida e prepotente. Joguei-me melhor que seus doentes e hoje sou igual a eles. Filha, existe um momento da nossa vida em que menos importa. É o nosso orgulho. É preciso ter humildade para aceitar que precisamos de ajuda e procurar as pessoas que realmente podem nos ajudar. Raul é uma dessas pessoas. Ele jamais vai recriminá-la ou julgá-la. É muito digno para isso. Ele e a Márcia sempre colocaram o amor fraternal acima de qualquer julgamento. Procure-o para o bem do seu filho e para o seu também. Tenho certeza de que ele vai ajudá-la. Acho que a senhora tem razão. Vou procurá-lo agora mesmo. Vá, minha filha. Tenho muita confiança em Raul, como médico e ser humano. Solange foi até o seu quarto arrumar-se para ir ao encontro de Raul no hospital. Mas sem que pudesse se controlar, jogou-se na cama, permitindo que copiosas lágrimas caíssem sobre suas faces. Meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? Perguntava-se mergulhada cada vez mais no desespero e no pranto. Por que não dei ouvidos aos conselhos de minha mãe? Agora é tarde. De que adianta me arrepender? Isabela, ouvindo os soluços da filha, entrou em seu quarto e, dando vazão ao seu enorme amor materno, abraçou-a, tentando passar-lhe confiança. Mãe, não me toque. Poderei contaminá-la. O que é isso, minha filha? Você não vai me contaminar com esse abraço. Sei que a família nunca aceita o aidético. E eu sou uma. Vocês não são diferentes. Que bobagem está falando, minha filha? Eu e seu pai a aceitamos sim. Você é nossa filha. Amamos você. E vamos continuar amando. Não importa o que lhe aconteça. Será sempre a nossa filha querida. Solange, agradecida, respondeu. Obrigada, mãe. Eu também amo muito vocês. E me arrependo de não ter dado ouvidos aos seus conselhos. Isso agora não importa. Quero que saiba que vamos ajudá-la a lutar pela vida. Sua e de nosso neto. Daremos a você a segurança, o afeto de que necessita. Confie em seus pais. Mais uma vez, a ternura materna venceu o medo de Solange, que, confiante, entregou-se ao doce embalo. Doutor Raul, Solange aguardam em sua sala. Solange? Perguntou Raul, surpreso e admirado. Sim, doutor. E não me parece bem. Pude observar seu estado abatido. Será que está doente? Perguntou a secretária. Não sei. Não a vejo há muito tempo. Mas logo saberei. Com passos rápidos, dirigiu-se à sua sala. Ao entrar, deparou com Solange sentada timidamente em uma cadeira. Olhar vago, temerosa, insegura e enfraquecida. Longe estava daquela moça voluntariosa e autoritária que fora durante todo o relacionamento deles. A beleza de seu rosto chocava-se com a expressão de medo e sofrimento que transparecia em seus olhos. Como vai, Solange? Aproximando-se, fez menção de depositar um beijo em seu rosto. E, instintivamente, Solange recuou. Raul, sem perder a calma e o equilíbrio que lhe eram peculiares, indagou o porquê de tal atitude. O que está havendo, Solange? Por que me repele como amigo? Porque você pode se contaminar e não merece isso. Raul não conseguiu esconder seu espanto. Contaminar-me com o que, Solange? O que é isso agora? Sem se conter, Solange começou a chorar e, em desespero, relatou tudo o que lhe acontecera. Por fim, pediu-lhe ajuda. Ajude-me, Raul, pelo amor de Deus. Esqueça tudo o que a minha levianidade me fez falar. Perdoe a minha incompreensão. Eu lhe imploro. Estou perdida e completamente sem rumo. Não sei o que fazer. As lágrimas desciam, dando vazão à sua angústia. Raul, sentindo tristeza em seu coração, como um pai com pena de um sofrimento da filha, abraçou-se e disse. Não se magoe tanto, Solange. Vou ajudá-la. Enxugue essas lágrimas, crie coragem e vamos enfrentar essa batalha juntos e confiantes. Conheço um ótimo profissional na área de obstetricia, o Dr. Jerônimo. Vou apresentá-la a ele e tenho a mais absoluta certeza de que ele cuidará de você e do seu filho, com muita dedicação. Parou, pensou um pouco e, com cuidado, continuou. Pedirei a Márcia que acompanhe nessa gestação, dando-lhe um bom suporte emocional. Veja, Solange, quantas pessoas poderão ajudá-la. Não se sentirá só. O importante agora é manter a calma e seguir à risca todas as orientações médicas, para ir ao encontro de um resultado satisfatório. Diante do silêncio de Solange, Raul a incentivou a desabafar. Por que está se martirizando desse modo, Solange? Isso agora não vai lhe trazer nenhum benefício, nem a você, nem a criança. Criando coragem, Solange respondeu. Sinto-me envergonhada por tudo o que lhe disse. Hoje sei que podemos errar sem perceber. Como pude ser tão implacável com os internos desse hospital? Precisei afundar na dor para aprender a compreender a dor alheia. O corretivo, pela minha imprudência, foi duro demais, Raul. Solange, você não gosta de falar sobre isso. Eu sei, mas a lei de ação e reação existe para todos. Para as leis divinas, não existem dois pesos e duas medidas. O importante é perceber o engano no qual se entregou e evitar cair novamente no mesmo erro. Quem podia imaginar que um rapaz bonito, de família rica e bem constituída, educado, culto, fosse ser soro positivo? Nunca passou pela minha cabeça, Raul, que isso pudesse acontecer. Solange, tudo isso deixa de ter importância se a pessoa toma atitudes de risco. E como agora você bem sabe, o vírus está no comportamento, nos relacionamentos levianos e sem proteção, nas drogas, enfim, em todas as situações que anulam a prudência. Ele ofereceu-lhe um copo com água para que se acalmasse um pouco e perguntou — E Murilo, qual é sua posição diante de tudo isso? Solange esboçou o sorriso irônico e respondeu — Murilo? Ele viajou assim que retornamos do litoral. Nem quis saber do compromisso. Disse que iria viajar sem data para voltar. Deixou-me a responsabilidade do futuro, dizendo-me que iria aproveitar a vida antes que a doença o matasse. — Desculpe minha pergunta, Solange, mas você o ama? — Não. A mim ele não faz falta, mas com certeza fará o filho, que tem o direito de ter um pai, mesmo que seja por pouco tempo. Não o julgue, Solange. Ele também sofre, mais ainda pelo fato de carregar o peso da culpa por tê-la enganado. Hoje, lhe falta coragem para enfrentar a dificuldade, mas com o passar do tempo, quem sabe? Raul, como fui tola e egoísta. Como pude pensar que o mundo me pertencia e que iria satisfazer as minhas vontades, por eu achar que era o centro do universo. Agora, vejo o sofrimento em que me encontro. Solange, não é só você que age assim. O dia em que a humanidade perceber que a casa pertence a todos, muitos sofrimentos serão evitados. Mas, enquanto isso não acontecer, teremos que amargar a dor gerada por nossa própria imprudência e egoísmo. O que não devemos temer nem desprezar é a sagrada oportunidade do recomeço. Solange ouvia com interesse as palavras de Raul. Por um breve momento, deu-se conta do valor moral daquele homem, que um dia fora seu noivo. E ela, mergulhada em seu tolo orgulho, não soubera compreender. Mais calma e bem mais confiante, despediu-se de Raul, que prometeu marcar uma consulta para o dia seguinte com o doutor Jerônimo. Assim que a viu partir, Raul entregou-se às suas reflexões. Sabia que, mais uma vez, a lei de causa e efeito se fazia presente. Por que, meu Deus, os homens, todos nós, somos tão inconsequentes, distraídos o bastante para não conseguir perceber o abismo em que afundamos quando desprezamos o bom senso? Quando nos tornamos escravos do orgulho, do egoísmo e da vaidade sem controle? Vemos o mundo com a nossa ótica e ela sempre nos mostra o que queremos ver. Ou seja, vemos e damos importância às coisas que nos beneficiam, de um modo ou de outro. Somos tolos o suficiente para fecharmos os olhos para que realmente importa, o que nos eleva à condição de verdadeiras criaturas de Deus, pensando e agindo sem concordância com as leis divinas. Pegando o telefone, ele solicitou à secretária que pedisse a Márcia que, assim que pudesse, viesse ter com ele em sua sala. Pouco depois, Márcia entrou em seu consultório atendendo ao seu chamado. O que aconteceu, Raul? Algum problema urgente? Sim, Márcia. Recebi a visita de Solange. Ela está com problemas e veio pedir ajuda. Problemas de saúde? Sim. Raul colocou Márcia ciente de tudo o que acontecera. Queria pedir-lhe um favor, Márcia. Poderia ajudá-la equilibrando o seu emocional? Creio que ela vai precisar muito de alguém que lhe dê sustentação. Se você não se importar, é claro. Raul, você não pensou nem por um instante que eu me negaria a ajudar Solange. Pensou? Perguntou indignada. Claro que não, meu bem. Conheço-a o suficiente para saber quem você é. Com charme, Márcia perguntou. E quem eu sou? Segurando-lhe as mãos, Raul respondeu. A melhor pessoa que eu conheço é a mulher que amo. Ainda bem que foi rápido na resposta, disse Márcia brincando. Aceita tomar um café com seu namorado apaixonado? Perguntou Raul. Claro, jamais recusaria um pedido seu, principalmente para um café. Caminhando lado a lado, ambos seguiram em direção à cantina do hospital. Eram dois espíritos afins que exerciam com dedicação o amor fraternal e a sagrada missão de cuidar dos doentes. Todos cometemos falhas e imprudências e necessitamos da misericórdia de Deus para consertarmos nossos erros e nos ajustarmos à vida. Se nosso Pai nos concede esse direito por meio de novas oportunidades para recomeçar, por que achamos o direito de julgar aquele semelhante que nos magoou? Nota de Irmão Livro Ivo A Essência da Alma 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 A Essência da Alma